Música Olha, nesse bloco do programa nós temos a satisfação da continuidade, né? A matéria que nós fizemos o showroom da Portinari lá em São Paulo, onde nós conversamos com a Viviane, que é responsável por todo aquele showroom belíssimo, muito amplo. E também conversamos com o presidente da Portinari, o nosso queridíssimo Pepe, que nos recebeu muito bem. E daquela ocasião, o Biratão Siqueira estava conosco lá também, mas ainda não tinha, ainda há disposição aqui no showroom de Santos, na Metálogo, essas peças, né? Tinha as peças da Hans Grohe, já tinha as peças, evidentemente, né? A da Valvet, tinha a peça da Duravit, mas os pisos, cerâmicas e os postulados já não tinham cheio agora, estão tudo aí à disposição, né, Biratão? Tá tudo aí à disposição agora, Pedro, a loja já está pronta para atender todo e qualquer tipo de cliente, profissionais, arquitetos, designers, né? Já com essa mistura, né? Já que nem eu te falei lá no showroom, completando já o porcelanato, completando o piso com louças, metais. É, então, como eu te falei, agora a gente vai fazer um apanhado dos produtos todos, o cliente venha até nós, nós vamos poder atender ele desde o começo da obra até nos detalhes finais com as louças e metais também. É, porque na verdade o que acontece é o seguinte, né? Esses investimentos, eles têm, evidentemente, uma utilização muito mais expressiva nas áreas molhadas da casa, vamos dizer assim, né? Que são as cozinhas, as áreas de serviço, as áreas de banho e também as áreas externas, né? E naturalmente que os metais estão presentes em todos esses ambientes, né? Então, a Metalo hoje complementa o seu portfólio, oferecendo realmente uma solução muito ampla, economizando tempo para as pessoas, e eu vou dizer a vocês, economizando também investimento, porque a pessoa que chega aqui comprar os metais, comprar as louças, comprar os pisos, investimentos, ela naturalmente vai ter uma negociação no pacote melhor, né, Viral? Não, com certeza, né? A pessoa que fizer a casa toda com a gente, pode ficar tranquila, que além de ter um bom atendimento do começo ao fim, o preço também vai ser bem discutível com a gente, pode ficar tranquilo quanto a isso. E olha, é interessante dizer que essa união, essa parceria da Metalo com a Portnari, que faz parte do grupo Secrisa, né, que já tem mais de 50 anos de atuação, mais de 50 países também, né, onde ela já tem os seus produtos, quase um bilhão de faturamento anual, e a Portnari, ela criou aí uma identidade tão grande aqui com a Metalo, e a Metalo com a Portnari que virou Metalo Cerâmica Portnari. Metalo Cerâmica Portnari, né, nós somos uma loja Lois, e na loja Lois tem todo esse relacionamento, todo esse atendimento que a gente vai dar para os clientes. Para que vocês tenham uma ideia, né, o que o Bira está comentando a respeito de ser uma loja Lois, porque existe alguns, uma tipificação de lojas que vendem produtos Portnari, algumas lojas que têm multimarcas e trabalham com vários produtos de cerâmica e de porcelanato, aí tem uma denominação, as lojas que têm a denominação Lois, como é o caso aqui da Metalo, são lojas que trabalham com peças exclusivas, por isso Lois, né, lojas exclusivas, então trazendo para cá, né, peças que são, que só vai ter aqui mesmo, né, na Metalo. Na Machada, são peças diferenciadas, com um designer diferente, entendeu, que vai agradar a todos os nossos clientes, então você vai encontrá-las só aqui, Pedro. Estão colocando algumas peças, que aliás são algumas peças premiadas, né, no ano passado, 2015, no ano anterior, 2014, a Portnari sempre arrematando, né, grandes prêmios aí do segmento, a Portnari, aliás, eu preciso dizer isso, é uma das poucas empresas nacionais que participam das duas grandes feiras anuais, né, a do Brasil aqui, que é a Revestir, e a Tiersai, que é a feira italiana, considerada a feira mais moderna, de maior proeminência no mundo, nesse segmento de pisos e revestimentos, né, a Portnari participa das duas, expondo os seus produtos e sendo premiada também. Tem a linha Mundi, que é uma linha premiadíssima, né, que é belíssima, né, a linha Mundi, que é o mapa Mundi, mas desenhado com caneta tinteiro, né, trazendo aquela coisa nostálgica, aquela coisa, né, do pergaminho, né. Não, é uma peça bem diferenciada, né, e ela é exposta, fica bonita, você tendo na sua casa, é uma coisa diferente, todo mundo vai chamar a atenção, porque é bem diferenciada a peça. Aí eu ia falar da Sonata, a Sonata também é uma linha muito premiada, né. Isso, a Sonata é uma linha muito premiada, nós já colocamos ela bem na entrada da loja, ela já tá num ambiente ali. Solta o relevo. Isso, autorelevo, pro cliente chegar, Pedro, e ver que realmente, ó, não, essa é premiada, é diferenciada, então já tá bem destaque. E aquilo que é mesmo, né. Não, é, já tá ali colocada pro cliente ver mesmo. Aí a gente vai falar do jardim, o jardim é uma imitação de Carvalho, que nem parece imitação, parece o próprio Carvalho. Isso, você olhando bem a peça, ele realmente é um próprio Carvalho também, combina bem. Eu tava brincando com o Pepe lá em São Paulo, que até o Cupim se engana, pensa, vai ali, pensa que é madeira, né. Pensa que é madeira mesmo, é. E com relação à receptividade dos profissionais, Birá, como é que os profissionais têm demonstrado aí a sua interesse, a sua satisfação em ter mais, essa fábrica, né, que faz parte de um grupo gigantesco e que agora tá aí à disposição dos projetos deles. Então, nós estamos com a equipe visitando os profissionais, os próprios profissionais que tão vindo aqui tomar um café com a gente na loja, tão com uma aceitação boa. E vai dar pra gente fazer um excelente trabalho junto a eles. É, tô sabendo pelo Birá aqui, não sei se eu podia contar, mas eu vou contar, porque eu sou jornalista, que a gente fica sabendo, tem que dividir com o nosso público, né, que a Metálogo já está participando aí de um apartamento decorado de uma grande construtora aqui de Santos, que eu não poderia dizer, mas é a Macuco, do meu amigo José Teixeira, né, Teixeirão. E a Macuco já fechou aqui com alguns metais, né, que vão estar à disposição, metais da Hansgrohe, da Valvé, da Duravit, e outras marcas que tão aqui à disposição. A loja, apesar de ter, né, instalações bonitas, muito bem apresentáveis e que trazem aí um conforto muito grande, ela trabalha com várias faixas de preço, ela não trabalha só com alto padrão, né, Birá? Não, aqui a gente tem louças e metais que você vai atingir o público C, B e como você tem o A também. Então, a gente tá aqui pra atender tudo e qualquer público com ótima qualidade. A Valvé, a Duravit, a Hansgrohe, são marcas alemãs, né, e aí, dispensa comentário, marcas alemãs tem aí, acima de tudo, além do design, né, que pro design, os alemães não têm essa habilidade toda, convenhamos. Mas o que eles fizeram, convidaram quem é destaque em nível mundial, Felipe Stark, Patrícia Surquiola e tantos outros designers que foram, né, contratados pra realizar aí o design de cada uma das peças da Hansgrohe. E, e dava a Valvé também. E o que acontece? Na parte de funcionalidade, durabilidade, aí os alemães são imbatíveis, né? Então, juntou aí o design, né, de grandes nomes, grandes ícones com a qualidade, com a tecnologia alemã. E aí, assim, o que compra, que seja de qual faixa de valor for, vai ter essa durabilidade praticamente pra vida toda, né? Isso é, Pedro, praticamente pra vida toda. Que nem você falou, os alemães, eles pra qualidade, pra garantia, você pode comprar um monocomando de 600 reais com um monocomando de 10 mil, que é a mesma durabilidade, a mesma qualidade. Não vai até ver problema com isso. Que vai mudar o desenho, que vai mudar, né? E essas peças que eu mencionei, que são assinadas pelo Felipe Stark, pela Patrícia Surquiola, são peças que são obras de arte, né, são reconhecidas, são premiadas. Então, naturalmente, que a pessoa quer ter, né, um objeto, uma peça dessas em casa, ela vai pagar um valor um pouco mais alto, mas naturalmente que vai ter aí um valor também agregado em toda a sua decoração, em todos os ambientes onde essas peças estiverem presentes. Uma coisa que é muito interessante, né, o showroom aqui é um showroom funcional. Então, a pessoa quiser ali abrir o chuveiro, abrir a torneira, ela tem essa condição pra ver como é que é o funcionamento. Isso, todo o nosso showroom é funcional, tanto aqui em cima no primeiro andar com as torneiras, como lá embaixo, como o chuveiro. Você vem, você testa, você vê a quantidade de água que cai, a funcionalidade dos monocomandos, tudo. Então, aqui você pode vir e conferir tudo aí. Olha, deixa eu bater um papo com a Camila Santos aqui. A Camila tá há pouco tempo aqui na Metaulo, mas já tá conhecendo tudo, né, e olha que entrou, né, Camila, num momento de expansão, num momento que a empresa tá agregando novos produtos, novas marcas, muito interessante isso pra oferecer uma solução ainda mais completa pro cliente. É, isso mesmo. A gente agora vai representar a... A cerâmica Portinari, né, com 200 itens exclusivos, que só a Metaulo. A Camila passou 200 itens só da Portinari, pra que ela possa reconhecer, estudar, aprofundar, decorar os noves. Isso só da Portinari, fora a Hansgrohe, Duravit, Valver, e por aí vai, né. É, e outras vezes. Mas é interessante isso, né, são mais de 200 produtos, né, eu já mencionei alguns deles como o Mundi, né, produto premiadíssimo, né, o Giardino, né, que tem aí toda uma aproximação de fidelização, né, com os volumes e relevos geométricos, orgânicos que a Portinari trabalha, e tantos outros, né, a marca, a Sonata, que também é uma linha premiada. É um plus muito interessante vocês terem pra todos os tipos, todas as coisas, inclusive todas as faixas de valor também, né, não é uma coisa que seja só top de linha, né. Sim, a gente vai trabalhar com todos os valores, né, pra poder atender todo tipo de público. Todo público. Impressionante, né, Camila, como tem alguns produtos que imitam madeira, que imitam aço, que imitam aço oxidado, e que se você não for ali mexer, você acha que é o produto mesmo, porque é madeira, que é aço, né. Sim, a gente tá com uma área lá montada, a parte de inspirações e madeira, onde mostra todos os, esses tópicos de produtos que a Portinari vai, a gente vai ter pra poder apresentar pra todas as pessoas que procurarem, né, a partir do Sonata, que também já temos uma área lá exposta. Sonata já tá em exposição também, né. Já, já tá em exposição na parte lá da loja, né. A Metalo, ela tem aqui um volume de marcas bastante expressivo, que são exclusivos, só se encontra aqui, em toda a Baixada Santista, aí fora daqui, só em São Paulo, né. A Duravit é uma delas, né, a Valveia é outra delas, a Hansgrohe, evidentemente, né. São marcas alemãs, né, em termos de metais pra área de banho, as marcas alemãs são aquelas que têm a maior durabilidade, durabilidade pra vida inteira, né. E tem alguns agentes facilitadores, né. Tem um comando pra quem tá com a mão suja, que não quer o botão select, né. O botão select, a pessoa que vai tá manuseando, vai tá manuseando qualquer produto, né, e ela toca e o botão faz a abertura e já faz o seu funcionamento. E aí continua utilizando, toca e ela faz o seu funcionamento. Então, algumas linhas que tem o botão select ou você pode instalar em qualquer uma delas? Você pode instalar em qualquer uma delas. Qualquer uma delas? Isso, dá a Hansgrohe. Os linhas mais econômicas, dá a Hansgrohe. Isso, em qualquer um. Qualquer um produto da linha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho